Os moradores de São Luís da Sexta Légua foram até a Prefeitura nesta segunda-feira para acompanhar de perto a assinatura da Ordem de Início do Asfalto de uma Rua que era reivindicado há mais de 22 anos. A assinatura da Ordem de Início da Pavimentação Asfáltica da Rua Padre Ângelo Tronca marca o final de uma história que já durava mais de 20 anos. E você conferiu essa história em outubro de 2014 em uma reportagem que o Jornal de Caxias fez com os moradores do local. Agora a comunidade de São Luís da Sexta Légua precisa aguardar mais 150 dias para que a codeca conclua a obra. Em outubro mostramos a indignação de Rafael e de outros moradores com o anúncio da pavimentação que não foi cumprido. Rafael estava lá na Prefeitura nesta segunda-feira. E o secretário de obras também. E ele explicou durante a solenidade o motivo da demora de uma obra que há mais de um ano estava prevista para iniciar. Com certeza, Márcio. Essa obra foi autorizada pelo prefeito há mais de um ano para fazer em Parlepípeda ao custo de R$ 360 mil. Aí houve a opção de fazer por asfalto, R$ 480 mil. Novamente autorizada, licenciada, porque você tem que buscar o devido licenciamento ambiental. Nesse meio tempo nós tomamos uma decisão, que é uma determinação do prefeito Alceu de não liberar mais pavimentação de rua sem que passasse por uma criteriosa análise do setor de drenagem. Aí eles foram verificar que as redes ali nas proximidades são insuficientes ou estão no limite hoje. Imagina colocar mais uma rede sobrecarregando elas. E aí tivemos que buscar o ponto de escoamento das águas a mais de 800 metros e isso elevou um preço de obra que estava orçado em R$ 360 mil para quase R$ 900 mil. Rafael conta que chegou a se exaltar em alguns momentos enquanto lutava para que a rua fosse asfaltada. Mas agora ele diz que está mais tranquilo. Olha, é um peso que sai das costas, é um alívio para a gente, para nós moradores. Porque assim, falaram que eu fui grosso, realmente eu fui grosso, eu briguei com muita gente. De repente, eu não precisava ter feito isso se políticos anteriores tivessem escutado quando foi feito de forma mais amena, foi falado tudo. Mas enfim, a gente está muito contente, muito feliz mesmo de ter políticos bons ainda, que honram o que falam, com um pouquinho de atraso, mas isso é normal. E a gente está feliz com o Jaiso, que ajudou muito a gente. Feliz com o Alceu também, feliz com a Diló. E eu também peço umas desculpas ao Jiló, ao seu, que foi com quem eu mais bronquei, mas eu fui grosso. Admito a minha grossura, mas assim, a gente sabe que é importante para nós, é importante para outras pessoas, foi conseguido esse benefício, a gente vai ter esse asfalto. E o presidente da Associação de Moradores, São Luís da Sexta Légua, estava contente com o fim dessa história, que muitos já nem acreditavam que teria final feliz. Pô, graças a Deus, isso aqui está que nem aquela série do sítio do pica-pau amarelo, que não acabava nunca, né? Mas uns acreditavam, a maioria estava desacreditado, mas graças a Deus, hoje chegou o dia final de resolver esse problema aí, que tinha problema, moradores, problema de respiratório, por causa da poeira, criança, e as mulheres tinham que segurar sempre a casa fechada, por causa do pó que se criava na rua. E eu acho que até o mês que vem está tudo resolvido com a camada de asfalto, e vai melhorar bastante a vida desses moradores da rua. A obra de pavimentação asfáltica na Padre Ângelo Tronca terá início no dia 16 de fevereiro e terá um custo total de R$ 870 mil.